Vaisinho Tem que botar a máscara Vai, vai, vai Vaisinho 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 Vais Dança Ezo Rebola o bumbum Vai Assim não Assim não, você vai rasgar a máscara Vai, dança aí Sensual Vai Enzo Vai Enzo Vai Enzo Vai, vai Vai, vai Abaixa a Enzo Vai Enzo, abaixa Vai Enzo Vai Enzo Vai, vai Vai dançar Enzo, Enzo Ali Enzo, ali Ali Enzo Enzo Enzo, ali ó Vai lá rebolar lá, vai pro papai ver Vai, abaixa lá pro papai ver Abaixa lá Vai, olha lá Vai Enzo 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 Vai Enzo, abaixa, abaixa Vai Enzo Vai Enzo Ele deu em bota